Música Nós estamos aqui nesse momento do Cacetiro na festa grande 900 Com esse cara famoso de Lais, mais famoso que o prefeito Que foi diretor do hospital de Lais, né? Osmar Gusate Filho Osmar, como é que você está? Tudo bem? Saudade de 900? Bom, saudade de 900 Nós desde o dia da inauguração nós estávamos presente Eu e minha esposa e todos os meus amigos de adolescência Lá prestigiando a Nuna e o Thelmo Que eu acho que Lais precisa resgatar a sua história, né? E Lais acho que tem que fazer parte do cenário social de Santa Catarina E também do nosso cenário empresarial Que eu acho que a gente tem que começar a estimular Todas as grandes partes empresariais de Lais Tem que se destacar no estado Tá, Gusate? E o que você acha? Se abrisse um 900 de Lais seria uma boa ideia? Eu acho que eu discuti com o Thelmo essa semana Eu acho que a perspectiva para a gente dar opções para a sociedade Eu acho que sem dúvida seria uma... Uma coisa que eu acho que seria inovadora E sem dúvida que seria uma oportunidade grande Pelas ideias, pela maneira que o Thelmo sempre conduziu a questão empresarial, né? E o povo tá carente, né, cara? Não tem um lugar legal É, eu acho assim Nós que frequentamos o lado noturno Eu acho que você juntar um bar junto com a gastronomia Eu acho que Lais precisa hoje resgatar esse lado e a música junto, né? Eu acho que é importante É isso aí Tá, e tua carreira de médico, você está onde agora? Bom, eu continuo ligado na minha clínica Fazendo a medicina privada Também estou ligado na graduação, na pré-graduação Na Uniplaca do Sobroso do Curso de Medicina E trabalho também na pós-graduação na residência médica E continuo estudando bastante, né? Tenho feito vários cursos E me dedicado aí à saúde de Lais e toda a região Eu acho que Lais nós precisamos continuar investimento Pelas novas tecnologias e a ciência precisa ser inovada na região E Lais merece, como sendo um polo regional de saúde Nós temos que continuar investindo Mas a nossa saúde está boa, né? Não está mais, né? Olha, eu acredito que pelos novos colegas que nós adquirimos Pela nossa escola, pela formação que ela tem dada E pelo interesse de um grupo grande de médicos Que interessa hoje pela saúde da região Nós temos um grande avanço para Lais na medicina É isso aí Muito obrigado, Osmar Gozatti Filho, bom te ver aí, saúde para você E boa festa, né? Tchau, querido, valeu, tchau Tchau Tchau